Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal Infoque. Hoje vamos tratar, na segunda parte, depois da entrevista com o Ricardo Souza, o CEO da Bioeducation, sobre empreendedorismo. Agora vamos falar com o empreendedor, que isso não tinha nem tecnologia, não havia absolutamente nada, o Jairo Sérgio de Abreu Campos, que é o fundador do Block News, e toda essa estrutura que a gente tem aqui, tudo isso deve-se também ao Jairo, ao trabalho do Jairo. Obrigado, Jairo, muito obrigado pela sua participação. Tudo bem com você? Tudo em paz, graças a Deus. Estamos aqui felizes, comemorando mais um ano, só que são 37, 37 anos não é brincadeira. Desde o tempo que foi um tabloide de quatro páginas, de cinco exemplares, para o que nós somos hoje. Isso é muito importante para todos nós, para a cidade e principalmente a região, que tem um jornal de peso, um jornal com credibilidade, que sempre foi a nossa marca. E você e o Humberto fazem parte disso, não é, Fernando? Falando em Humberto, está lá na redação, Humberto Chalub também. Aqui é uma homenagem ao Jairo Sérgio, o fundador do Block News. É, já se vão aí 37 anos, não é? E a nossa parceria já se faz em 34, 34. É um longo tempo, uma longa jornada. O ideal que prevaleceu, produzir um bom jornalismo, dar voz à comunidade, permitir que as pessoas possam se expressar livremente, fazendo as críticas quando necessário, e os elogios também, quando merecidos. Eu creio que o jornal realmente consolidou a presença na região, do modesto tabloide que nasceu aí, que o Jairo pode contar melhor, para atender a sociedade de isolamento do Boqueirão. e se tornou hoje um veículo para toda a cidade e para a região. Exatamente. E a possibilidade de hoje a gente estar aqui na internet, e produzindo conteúdos na internet, também ampliou, então, a possibilidade para todas as pessoas do mundo. A gente pode ser assistido, acompanhado, lido, em várias localidades, em função dessa maravilha que é a internet, que permitiu essa expansão do pensamento aí, tanto para o bem, como para o mal, que a gente tem assistido esse crime de fake news, e é bom, por isso que jornais como o Boqueirão, o News, pode, pode existir, para que ele possa também ser uma luz aí a ser guiada. Exatamente, Humberto, isso aí você tocou bem desse assunto. Perdão. Nós que começamos, e você também está lembrado daquela época, a gente levava praticamente o jornal Petstap de baixo do braço. E hoje nós estamos aqui com um programa na internet, porque o grande problema é acompanhar a evolução das coisas, e nós estamos aí. Se nós temos esse jornal aqui diário, pela internet, e não temos mais agora, agora é digital, porque o papel é muito caro, a gente fazia em papel, foi feito em tabloide, foi feito em standard, mas hoje, praticamente todos os jornais, alguns só, que ainda existem no papel, mas a tendência a gente sabe que cada dia que passa fica mais caro o papel. E num mundo em que a economia balança, a primeira coisa que as pessoas fazem é a de cortar o jornal diário. Aí começam a fazer o jornal no fim de semana, mas nós sabemos que as contas não são só no fim de semana, as contas são o dia todo. E eu acredito que o futuro vai ser esse mesmo, vai ser tudo na internet, online, onde você tem a oportunidade de se estar vendo o entrevistado, e se você quiser intervir, perguntar alguma coisa, você está à vontade. Não era que nem naquela época que quando saiu uma matéria você tinha que mandar uma carta para a redação, para contestar. Então nós estamos evoluindo, e a tendência exatamente é essa. São grandes desafios, não é, Jair? Grandes desafios, mas é a essência do jornalismo, da credibilidade, e a gente tem aí ao longo dos 37 anos, que nem o Beto comentou, 33, 34 com a Enfoque, então ao longo desse período aí mostrou a credibilidade, e temos uma novidade também, hoje boa parte das nossas páginas já estão na Biblioteca Nacional, inclusive se o Felipe depois puder pesquisar e a Biblioteca Nacional, ainda como o Jornal do Boqueirão, mas aí a gente tem disponibilizado mais de 17 mil páginas, um trabalho do Instituto Histórico Geográfico de Santos, o Sérgio Williams comentando isso, ou seja, acesso em qualquer lugar do mundo você pode acessar. Na Biblioteca Nacional, todas as edições do Jornal do Boqueirão, depois Boqueirão News, e agora, agora que eu digo, é mais de uma década, Boqueirão News aí, que é depois os seus filhotes, digamos assim, o site boquinews.com, esse próprio programa, a TV Boqueirão News, no canal no YouTube, as redes sociais, e a gente crescendo, que nem o Souza coloca, há 37 anos, passou por muitas mudanças e continua o veículo de peso, um veículo que marca. Exatamente, a verdade e a honestidade, que é um jornal que sempre optou pela verdade, nunca fez acordo com ninguém, nunca tivemos parceiros, mas não a ponto das pessoas intervirem no editorial desse jornal, isso nunca aconteceu, que é uma coisa rara. Às vezes, até por questão de amizade, você pode até ajudar alguém, que é coisa normal, mas nunca fugido da realidade do jornal, que é sempre ser ímpar com tudo. Exatamente, só para a gente ter uma ideia, o Sérgio me mandou aqui, 17.255 páginas já digitalizadas, são 1.254 edições, de 86 até 2021, ainda tem alguns buracos, que o Sérgio está finalizando, tudo lá no site da Biblioteca Nacional, enfim, é a tecnologia a favor também da memória, da história. Exatamente, da história, porque também, se você for ver, nós temos também o jornal papel, sim, claro, na Biblioteca da Santa Cecília, da própria, ali da, que fica ali no... Hemeroteca, Hemeroteca Rogão Mendes Rosa, exato, nós temos o jornal, o pessoal que pode... Mas chegou uma época que não foi feito mais, que passou para digital, não teve como. A pandemia contribuiu para isso. E eu acho importante, a gente deixa o trabalho aqui, a gente vai, mas o trabalho fica. Exatamente, eternizado. E, aproveitando aqui o incêndio... Olha lá, já tem algumas páginas aí, o primeiro jornal aí, o primeiro jornal aí, o Felipe está colocando aí para os nossos internautas, olha lá, a agenda do editor lá, Jairo Sérgio, está na internet, no site da Biblioteca Nacional, então, boa parte, volta a dizer, são 1.254 edições já disponíveis, né, mais de 17 mil páginas, em todos os formatos, olha aí o primeiro jornal, Jairo, março de 86, está aí. Ah, e também, a questão de realçar, e ser honesto, né, que quem muito ajudou também o jornal nesse começo, foi o Aurelindo Telles, né, você conhece o Aurelindo Telles, né, depois ele foi trabalhar na Orla, mas foi uma pessoa que me incentivou naquela época, inclusive, né, na segunda fase, né, na segunda fase. A primeira foi uma década antes, que você fez nove exemplares, nove exemplares, em 77, não é isso? Foi isso? 76. 76, nove exemplares, mas aí, é, não deu certo, né, mas veja você, não é que não deu certo, né, a gente, é o destino, né, porque se ele desse certo, talvez eu não tivesse, né, sim, a continuidade, a continuidade, e o jornal, estando comigo, que sou o criador do jornal, evidentemente, né, podia ser outra pessoa, e tudo mais, mas não. aí teve o hiato de 10 anos, né, o hiato de 10 anos, quando voltou em 86, inclusive, voltamos no plano real, plano real não, como é que é o... Sarney. É, plano Sarney, é. Sarney. É. Não era fácil, inflação, nós altos. Não, mas aí foi, foi quando foi possível, né, que deu um corte da inflação, e ficou tudo bom. E uma das pessoas que me ajudou, que incentivou, né, já não está mais conosco, todo esse pessoal que eu estou falando, não está mais com a gente, né, eu estou falando do Jamil Apene, o Jamil Apene, ele era, na oportunidade, presidente da Sociedade Amigos do Bairro do Boqueirão. E ele, e eu não queria, né, voltar a fazer o jornal novamente, depois de 10 anos, né, mas ele insistiu tanto, 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 que, falou, você vai lá, você faz, vê quanto custa que eu pago, né, aí fui para casa, pensando, falei, aí foi quando começou tudo novamente, né, foram 5 mil exemplares, como eu falei para vocês, um tabloide, um tabloide, não tinha colorido na época. Exatamente. E aquele primeiro, que foi mostrado ali, tá, eu voltei, quase tal, e ficou, gozado, né, de lá para cá, são 37 anos, não é, não foi ontem, né, faz muito tempo, e evidentemente, a gente fica feliz, por estar aí daqui, podendo falar, né, às 10 e, e, 10 e 15, 10 e 15, né, mas, enfim, aí também, os vários e vários profissionais, que passaram por aqui. Exatamente. Mas isso a gente vai, depois do intervalo comercial, tá bom? É claro. Tem que faturar, que você sabe muito bem, né, Jair? E a gente volta lá com o Chalube, também, depois, tá? Vamos para o último bloco, aqui, do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos, vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade, tanto nos procedimentos, quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Caril Kirsten está de Casanova, no número 228, conjunto 13, da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Caril Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Acompanhe as nossas redes sociais através da nossa página do Facebook, facebook.com.tvcom.santos.oficial, no nosso Instagram, arroba tvcom.santos, no nosso canal oficial no YouTube, youtube.com.emissoratvcom, e no nosso Twitter, twitter.com.tvcom.santos. TVcom, interagindo com você. Acesse o nosso site e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo. Interaja com as nossas redes sociais e acompanhe as últimas notícias da nossa região e do mundo. Fique por dentro também de todos os nossos programas e conteúdos especiais. www.tvcom.santos.com TVcom, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal Foco E agora, Celso Verniz O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Sextou e com o tempo de verão em pleno outono, mais um dia de muito calor. Temperaturas acima dos 30 graus no litoral, na capital e no interior paulista. Fim de semana com muito aproveitamento, muito sol, calor. Voltam aquelas pancadas de chuvas e trovoadas isoladas próprias que acontecem no verão. No outono também com esse calorão. Sábado quente, domingo mais ainda. 32 a 33 graus no domingo. Anunciando aí também, antecedendo a chegada de uma frente fria que passa pelo Oceano Atlântico, mas que vai interferir um pouco sobre o continente e principalmente o litoral. Mas o fim de semana de aproveitamento e muito calor. Não esqueçam, bom filtro solar. Tá bom? Grande abraço! O Homem do Tempo Celso Verniz, obrigado aí pelas informações. O Homem do Tempo. Vamos lá para a redação com também, obviamente, um dos colaboradores, importantes colaboradores do Boc News também. Xalube, por favor. É, já se vão aí tanto tempo e tantas aventuras, não é, Xavi? Que a gente tem que viver para poder levar o legado do jornal. Eu creio que o mais importante nessa trajetória foi a construção da marca de credibilidade, que você bem ressaltou. E nesse cenário atual, é extremamente importante a gente ter alguns redutos sobre o leitor, o telespectador, as pessoas que acompanham as notícias, possam ter a certeza de que o conteúdo que está sendo produzido é feito com bastante cuidado, com bastante ética, com a percepção de que todos os lados devem ser ouvidos, as acusações devem ser comprovadas. Então, eu penso que dentro desse universo hoje, que a gente acompanha das redes sociais, das fake news, o Boquerão News está dentro desse contexto de ser um veículo, assim como o outro que a gente tem das mídias tradicionais, que também estão há muito tempo dentro do mercado, ele tem o respaldo de ter uma história de credibilidade. E eu acho que isso é um ponto de referência e tem muito valor no contexto de Uber, onde a pessoa pode ter a certeza de que aquele conteúdo que está sendo produzido, ele foi produzido com muito cuidado, com muita atenção para que se visse o que a gente assistiu, ter assistido aí nas redes sociais, essa propagação de mentiras. Isso é impressionante. Isso é impressionante. de certa forma, acho que nós todos que estamos aqui há tanto tempo aqui no fronte, devemos ter um pouco de alegria de saber que isso foi construído e um pouco de orgulho. Correto. De saber que, pelo menos, está se tentando manter um tipo de conduta dentro dos meios de comunicação e é extremamente relevante e importante para a sociedade de maneira geral. Exatamente. Você tocou nesse assunto e me lembrei de outro que faz parte do contexto de credibilidade. E hoje, nós temos a pesquisa eleitoral, que é um dos grandes produtos, um dos grandes momentos do jornal onde fica todo mundo esperando. Eu brincava na época que a pesquisa do Boquerão e do Ferrão de Maria, o grande mestre nesse sentido, ela era mais esperada do que a filha da Xuxa. Você está lembrando quando a Xuxa anunciou que ia ter um filho? O Brasil todo queria saber. Ficou aquele desespero a filha da Xuxa, a filha da Xuxa e a pesquisa do Boquerão era isso. E tanto é que essa nossa credibilidade nunca foi posta à prova porque não existe, não tem acordo. E eu me lembro de uma passagem importante. Eu estava na Câmara, foi naquela eleição da Thelma com o Papa. 2003. A eleição foi em 2003 e tomou posta em 2004. Exatamente. Eu estava no dia da semana da... O Fernando não lembra disso aí. Na semana da eleição, o Ibope dava a vitória da Thelma. Dois dias antes. Dois dias. Na sexta-feira, o Ibope dava 10 pontos percentuais a mais da Thelma. E eu tive a paciência de uma quinta-feira que eu sempre cobria a Câmara encontrar com a Cassandra. Eu falei, Cassandra, você se perdeu na eleição. Ela ficou olhando para mim assim, como falou, como, Pedro? Você se perdeu na eleição. Falei, não te iluda com o Ibope. Que nem existe mais. Não, exatamente, graças a nós. É, foi. Porque, vejo você, você está lembrado, tem que contar a história toda. Depois dessa eleição, a tribuna não contratou nunca mais. O Ibope, ela... Criou o instituto dela. O instituto dela, que também, que era mais honesto. Ao menos, e eu acho tão guardado. Vocês acertaram a pesquisa. Eu falava assim, não, nós nunca aceitamos. Isso ainda é um jogo. O que nós fazemos é chegar mais perto do resultado oficial, que nós sempre chegamos mais perto. Nós não cagamos. Sim, claro. A pesquisa é uma tendência. Uma tendência. E foi isso. E aproveitar também que eu estou... O Celso Verniz, que faz tempo que eu não falo com ele. Quer dizer, eu conheço o pai dele, conhecia na época, ele nem era nascido. Era o Celso Verniz, Verniz, o Nascido Verniz, que era o pai dele, que era o homem do tempo naquela época. E eu quero deixar um grande abraço aqui para o Verniz, que estamos vivos. Isso que importa. Fala, Fernandão. Exatamente. Enfim, essa questão da pesquisa que acabou sendo um marco, digamos assim, a Enfoque faz pesquisa desde as eleições de 96, na realidade, tomou posse o então prefeito Beto Monsur, mas desde 96, aí com data folha, que a gente mostrava justamente uma certa tendência, tudo no papel. Esqueci, a diferença foi 1.771 votos do papo em relação ao Telso. aquela era que ganhou. Exatamente. Momentos marcantes. Foi, foi. A própria vitória, a votação expressiva que o então vereador Kenny Mendes teria, que foi muito criticada, o pessoal acha que é fácil, mas foi muito criticada, que a gente foi muito criticado, e no final ele foi, até hoje, o mais votado da história da cidade, como vereador, mais de 25 mil votos. Na última eleição, para o prefeito Rogério Santos também, a gente apontava que ele poderia ganhar no primeiro turno ou por pouco não levaria. Estava ali no limite, porque pesquisa é um momento, é uma fotografia, não dá para a gente cravar absolutamente nada. Ah, errou. Não, não errou. Você fala ali, olha, a probabilidade ele pode ganhar como pode perder, perder não, não ir, não ir direto para o vencedor, mas ter segundo turno por uma pequena margem de diferença. Foi o que aconteceu, ele teve um pouco mais de 50% dos votos na eleição de 2020. Isso também aconteceu na eleição passada aqui, a tendência também dos deputados. A falecida Maria Lúcia Prande, deputada, ela tinha um sobrinho que trabalhava no Datafolha e ela ficava espantada que ela comentava com o sobrinho dela que isso ela falou para a gente, como que a gente conseguia ter um grau especialmente para a legislativa, que é muito, muito difícil. E é claro, são tendências, você não quer dizer que a pessoa vá ser eleita, porque depende de outros componentes também nesse sentido. Vai ter uma votação expressiva, isso é fácil. É, mas tem uma coisa que você nunca falou, que é a questão, nós temos aqui três zonas eleitorais e cada uma tem um peso. e na hora que você distribui o formulário, você tem que distribuir o formulário de acordo com o peso de cada... Sim, proporcional. Exatamente. Era aí que a gente, que era o mapa da nossa, até hoje, se for fazer, não pode fazer disso. E quem é de fora não conhece essas coisas. O cara ia lá para Samauá, ficava em frente a drogazil e achava que tinha resolvido o problema, mas não é. Exatamente, bem diferente. Xaluba, a gente está indo para o final do nosso programa e passa muito rápido, Jário. Mais perguntas para o nosso ilustre e especial convidado. Agradecer a presença do Jário, a redação, que faz tempo que ele não aparecia por aqui. É. E desejar a todos nós que a continuidade do trabalho possa se prolongar por muitos anos, que as novas gerações que estão ingressando mantém esse ideal, essa paixão, essa paixão pelo jornalismo vivo e desejar que o Rock News cada vez mais se consumir e possa prestar, cumprir o ideal que eu acho que preconizou e estimulou nós todos que estamos aqui até hoje, que é o ideal poder utilizar o jornalismo como uma ferramenta de transformação. Então, acho que esperamos que mais de 37 anos venha pela frente aí, se Deus quiser. Se Deus quiser. Bom, eu aproveito de público para agradecer que se o jornal chegou a 37 anos também foi merecer o trabalho do Fernando de Maria e do Humberto Chalube. Isso aí é inconteste. Ninguém pode tirar esse valor desses meninos. E eu fico muito feliz de ser amigo dele, de serem meus amigos e estivemos sempre em o mesmo caminho, que é o caminho da honestidade, o caminho da boa informação. Nunca se iludimos com as coisas materiais desse planeta. E a gente procura fazer um bom jornalismo e eu fico muito orgulhoso, tanto eu como eles, de que muita gente que começou aqui hoje são pessoas jornalistas de bom calibre, de boa competência e de grande honestidade. Eu acho que o jornalismo tem que ter muita honestidade e eu espero que esse bote nunca deixe de sair daqui do Boc News. Eu aproveito e agradeço mais uma vez de ter tido a chance de falar, que eu não gosto muito de falar, que eu fico emocionado, mas para quem está com 77 anos e 37 criando o jornal, que o jornal criado, eu agradeço mais uma vez ao Fernando e ao Humberto, desejando aqui a todos um bom fim de semana e um abraço a todos e até a próxima. muito bem, Jairo Sérgio de Abreu Campos, fundador do Boc News, que completa 37 anos nesse sábado e, que nem o Jairo comentou, acho que assim, Chalube, assim, outros nomes que passaram por aqui estão conosco, Francisco Lascala, também Rodolfo Amaral, a Verônica, a Lucy, isso lá nos primórdios, o Jefferson, os primeiros, a gente tem também jornalistas publicitários, vários publicitários passaram por aqui, a gente tem inúmeros profissionais que são motivo de orgulho quando a gente vê esses profissionais, a Michela, que agora foi promovida, é a nova diretora de comunicação da Prefeitura de Santos, parabéns também, Michela, também, o Alex Sabino, que é repórter dos cortes da Folha de São Paulo, enfim, a gente foi analisar aqui uma gama enorme de profissionais, pessoas que também contribuíram também na elaboração das pesquisas, pesquisa de campo que é importante e na rua, vários e vários jovens profissionais, hoje a gente tem o Felipe, a gente tem a Carla, a gente tem o Vinícius, a gente tem o Ronaldo, enfim, uma série de profissionais que estão conosco também fazendo um trabalho sério, mantendo a tradição do Boc News, 37 anos e agora também disponível de forma mundial, todas as páginas, isso já é possível, é claro, mas disponibilizado inclusive essas edições históricas que a gente tem, possível graças a esse trabalho e essa parceria firmada do Boc News com também o Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, de Santos, desculpe, e agradecer também o Sérgio Williams, o Sérgio Williams que permitiu também essa possibilidade lá na Biblioteca Nacional. Jário, obrigado pela sua participação, muito obrigado, sucesso também e venha, venha, porque o povo quer te ouvir as fofocas, as bastiduras, a sua coluna que é sempre muito bolida, muito bem explicada, é importante aí nesse sentido, agradecer também o Chalube lá na redação também, muito obrigado, Jário. Obrigado também, um abraço a todos e até a próxima. Então, chegamos ao final do Jornal em Foque dessa sexta-feira, dividido em dois blocos, o primeiro, o Ricardo Souza, que é o CEO do BU Education, evento que acontece nesta terça-feira no Teatro Municipal de Santos, é possível se inscrever, vai lá, se inscreva, é uma oportunidade se você é empreendedor para abrir a sua mente, enfim, ver a possibilidade de ter novos negócios e depois, aí também, no segundo bloco, Jário Sérgio Abreu Campos, um empreendedor que há 40, há 37 anos, fundou aí, ele tinha 40 anos, há 37 anos, ele fundou o Jornal do Boqueirão, depois Boqueirão News, Boque News Hoje, e aí é um case de sucesso, de acreditar onde é possível fazer um jornalismo sério neste país. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado também, você pode rever o programa Lembrando, às 3 horas da tarde na TV com o Santos, canal 8 da Viva e canal 11 da NET Claro. Tenham todos um ótimo final de semana, tchau, tchau. O Boque News completa 37 anos e quem ganha o presente é a população, afinal, todo acervo do antigo Jornal do Boqueirão, hoje Boque News, está disponível na Biblioteca Nacional. São mais de 17 mil páginas escaneadas para acesso dos internautas em parceria com o Instituto Histórico Geográfico de Santos. O sistema tem busca por palavra-chave permitindo que o internauto acesse todo o acervo do jornal e a história de Santos, na Baixada Santista, do Estado e do Brasil desde 1986. O acesso pode ser pelo celular, tablet ou computador. Então acesse memoria.bn.br. Boque News há 37 anos relatando fatos com credibilidade. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos cada dia mais completa. Você conferiu Jornal Enfoque. Apoio. Santa Casa de Santos. Cada dia mais completa.